E aí galera, vamos tentar adivinhar os jogos com bandeiras de hoje? Você terá algumas alternativas para escolher. Serão 20 jogos. Some a sua pontuação e depois me conte nos comentários o seu resultado, ok? Vamos começar? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Mas antes, olha só quem deixou um super recadinho pra mim aqui nos comentários. Muito obrigada! Deixe o seu recado aqui pra mim. Ou então digita a hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa que eu também vou dar um salve pra você no final do próximo vídeo, ok? Inscreva-se, curta o vídeo e compartilha. Valeu, obrigada! Adivinhe qual é o país pela bandeira? Armênia Bolívia Bolívia Bélgica Bélgica Canadá Israel Israel Bélgica 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 Espanha Reino Unido Adivinhe qual é a bandeira pelo país? 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 E aí E então galera, se você conseguiu acertar todos, comente hashtag acerteitodos. Clique no botão compartilhar e envie este vídeo para o seu melhor amigo ou amiga se divertir. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir. Beijos galera e até o próximo vídeo.